Boa noite a todos, eu vou fazer um pronunciamento muito breve, nós ficamos calados aí durante todos esses dias aí, mas eu esperei efetivamente terminar esse jogo para poder dizer algumas coisas a respeito do que ocorreu nos últimos dias. Primeiro falar da nossa terceira vitória seguida contra o América, eu vi aí muitas reclamações, primeiro jogo 3x0, segundo jogo 1x0, o Atlético deu, na minha opinião, um baile no América na primeira partida aqui, perdemos muitos gols e hoje, mais uma vez, uma vitória incontestável, o que demonstra que o nosso time foi superior durante as três partidas. Mas eu tinha uma questão muito importante a falar em relação às palavras que foram proferidas durante essa semana pelo presidente do América, Marcos Salom. Ele tem que entender que deve haver respeito às pessoas, aos dirigentes dos clubes, das federações, ele não pode sair falando palavras ao vento, como ele fez na sexta-feira, numa rádio aqui de Belo Horizonte, importante, com muita audiência. Pessoas não podem ter seu nome manchado. O Atlético possui nos seus quadros pessoas honestas, corretas, trabalhadoras, cujo maior patrimônio é o seu nome. E eu entendo que a federação também, conheço bem o Castelar, é uma pessoa correta, um advogado brilhante, um grande jurista, e a gente não pode ter o nome jogado na lama e aventar a existência até de que haveria algum tipo de coluio entre nós, federação, arbitragem. Acho que isso aí não pode acontecer. Portanto, nesse aspecto, nós vamos interpelar o presidente do América, Marcos Salom, judicialmente, ele que dê nome aos bois e, se ele não fizer isso, aí ele vai ter que responder. Judicialmente, também, nós vamos buscar a reparação desse dano, nós entendemos que foi muito grave o que ele fez durante essa semana. E até acho que ele prejudicou muito o time dele. Ele pilhou demais, os jogadores ficaram muito mais preocupados com a questão da arbitragem e se esqueceram de jogar bola. Resultado, mais uma vez, o Atlético, décima segunda vez seguida na final do Campeonato Mineiro. Devagarzinho, o patinho feio vai chegando. Vamos ver como vão ser essas finais. Eu tenho certeza que nós vamos ter dois clássicos maravilhosos. A terceira coisa que eu queria dizer, também é muito importante na minha opinião. Eu sou um dirigente da nova geração. Eu não penso como o velho futebol mineiro, da qual ele, Salom, faz parte. Eu fiz de tudo para poder trazer torcedor para campo. Já declarei que, inclusive, sou a favor de jogos e Atlético Cruzeiro com torcida dividida, sem problema nenhum. Eu acho que é uma questão de trabalhar a segurança. Então, o Atlético, eu, como presidente do Atlético, fico muito triste. No dia do aniversário do clube, de 110 anos do clube, a gente esperava esse campo cheio de torcedores do América, de torcedores do Atlético. Mas a forma como o América se postou na reciprocidade desses jogos, na negociação desses jogos, foi para que afastasse o torcedor de campo. O dirigente tem que ter a cabeça diferente, tem que ser moderno. Torcedor tem que vir para campo. Futebol é emoção, é alegria. Tem que vir para a família, filhos. É assim que a gente quer os campos cheios. Ver um campo vazio como esse hoje, numa semifinal de campeonato mineiro, entre dois times da Série A, é uma vergonha para nós dirigentes. Mas eu não me incluo nisso, porque, como eu disse, eu fiz de tudo, de tudo que vocês possam imaginar. Falei para fazer tudo que o Salom pedisse para que a gente pudesse ter o campo cheio aqui. Então, eu acho que ele tem que repensar esses conceitos também. Essas questões, eu não estou falando aqui ao vento, como ele fez. Elas estão registradas na ata da reunião que houve na Federação. Basta vocês lerem lá, que o Atlético abriu mão de tudo que fosse necessário para que o torcedor pudesse ter acesso aqui. E o resultado é que nós vimos aí, arquibancadas, inclusive, na parte superior, sem nenhum torcedor. Uma vergonha para nós. Eu acho que nós temos todos nós que repensarmos essas coisas. O torcedor tem que vir a campo. Ela é a razão de ser do nosso futebol. E, por fim, claro, manifestar toda a nossa alegria, parabenizar ao Atlético pelos seus 110 anos. E o presente que nós podíamos dar, o melhor presente que nós podíamos dar para essa massa maravilhosa, foi essa vitória aí incontestável. Era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho